Você vai precisar de ferro de soldar, mangueira de várias pitolas, latinha com base de madeira, sacolinha de plástico, o plástico é bem fininho, lixa, pistola de silicone, um T de meia polegada, embalagem vazia de fio dental, torneira de plástico com bico, bexiga, mangueira fininha, é uma mangueira utilizada geralmente para inserção de soro em hospitais. Vamos começar esquentando a ponta do tubo de PVC. Jogue menos de meia tampinha da embalagem de álcool dentro da latinha. Cuidado, isso é fogo, isso queima e dói. Gire, vá girando o tubo como espeto de churrasco, fure uma outra ponta com ferro de soldar para poder fazer a passagem daquele caninho fininho de hospital. Faça o encaixe dos tubos na ponta que foi aquecida. Com o tempo você vai pegando prática, serre um pouco acima da bolsa que foi feita, a gente chama esse encaixe de bolsa. Lixe bem, porque aí esse acabamento em ambas as pontas, tanto na ponta do tubo que foi encerrado, que está por baixo deste anel aí, desta bolsa, como a parte de cima, por mais que pareça absurdo, vai influenciar na qualidade do timbre, a largura, volume, etc. Agora vamos preparar as mangueiras para fazer o encaixe ficar bem rente. Note que para poder encaixar o tubo de antena de TV, eu faço um revestimento, um enchimento com fita crepe. Aí a mangueira azul vai ficar bem rente, bem firme. A mesma coisa com esse tubo, é um tubo de plástico. Fiz uma flauta em fá, uma flautinha em fá com esse material, que está no vídeo clipe cabeça de metal com Mary Bluana. Esse material é reciclado, já é uma mangueira reciclada. Esse tubo vermelho é daquelas canetinhas de escrever em quadro branco. vai dar o enchimento final, para que você possa deixar o encaixe bem rente com o tubo de PVC. Na hora de fazer o encaixe, você logo vai ver como é feito esse encaixe, qual a função. Faça mais um enchimento em cima do tubo de plástico reciclado, para que o tubo vermelho fique bem firme e não fique deslizando. Encaixe, aí você vai precisar de um pouco de força. Você vai serrar o tubo de antena. Esse tubo é fininho, é um tubo de alumínio, não é difícil de serrar. Agora note que a gente vai encaixar esse material conjugado aí, na bolsa que foi feita, também na outra ponta do tubo com fogo. Note que ela está um pouco mais larga, a ponta. Vamos lá, vamos fazer o encaixe. Você faz aí uma buzina, uma buzina bem aguda. Agora vamos fazer o revestimento com plástico e pressionar esse plástico entre esse tubo que eu estou segurando, entre essa estrutura e o anel que foi feito agora há pouco. Estique bem o plástico, observe bem se não há nenhuma dobradura e encaixe o anel. O anel tem que ficar bem feito, a bolsa tem que ficar bem feita, uma extremidade é mais estreita do que a outra, para que a pressão seja suficiente para segurar bem o plástico, porque se sair um pouquinho fora do lugar, você perde a afinação. Encaixa o tubo de soro de hospital no furinho. Note que eu fiz um revestimento com fita crepe, tanto numa ponta como na outra, a ponta que vai na torneira. Faça o furo com ferro de solda, eu recomendo. Encaixe a ponta da torneira e faça o revestimento com cola quente para evitar saída de ar. Agora o encaixe da estrutura da nota contínua. Aquela outra estrutura que você viu sendo feita é para o canudinho. Essa é para a mangueira, a mesma coisa. Nessa estrutura com a nota contínua, a gente vai encaixar, fazer a bolsa com a própria torneira, depois de aquecer com fogo. A outra extremidade você só serra e lixa para encaixar no T de meia. E agora vamos ver a medida do canudinho. A distância de cada furo. Agora vamos encaixar o canudinho. E aí, finalmente, o encaixe do balão. Agora é o momento mais delicado. Foi o momento que mais me deu trabalho. Aqui temos a mangueira alimentadora. A válvula reguladora de pressão. A afinação. Vamos regular a pressão do anel com o plástico para obter a afinação em Mi. Afinação da mangueira. A atentação do anel com o plástico para a afinação em Mi. Amém. Amém.